Boa tarde, vamos continuar com a agenda de hoje, agora vamos ter um tutorial, como fazer uma boa engenharia de tráfego num IXP. Acompanhou-nos Eduardo Barazal Morales, Antônio Marcos Moreiras, Thiago Nakamura, Wanderson Modesto da Silva e Lucas Jorge da Silva. Por gentileza, se podem vir aqui ao palco. Boa tarde, pessoal, boa tarde, tudo bem? O Alexandre Anderson, junto aqui com o Lucas, o Eduardo e o Thiago, a gente volta e a gente retorna, certo, gente? Nós estivemos aqui na segunda-feira, no dia de vitoriais. E hoje, a gente está aqui mais uma vez, queria agradecer ao convite do LACNIC, certo? E hoje, a gente vai falar um pouquinho como fazer uma boa engenharia de tráfego em IX. Como vocês puderam perceber, nós vamos falar em português, então quem precisar, ainda dá tempo de pegar o tradutor e ouvir isso daí no seu idioma preferido, tá bem? Então, agora a gente vai começar falando sobre como fazer uma boa engenharia de tráfego em IX. Só que antes da gente começar um pouquinho, a gente vai voltar um pouco. Aqui não dá para rezar a missa, fazer a pregação aqui para todo mundo que já está convertido. A gente sabe que é uma comunidade técnica, então muitos de vocês já conhecem o que é o IX, o funcionamento do IX, dos IX, não só do IX, BR. Mas a gente vai passar um pouquinho, a gente vai apresentar o que é o IX, assim, bem rápido, porque para aqueles que não têm tanto domínio sobre o que é o IX, o que é o BGP, e como utilizar o BGP, que é esse protocolo, para fazer uma engenharia de tráfego. O pessoal que está assistindo a gente de casa também vai poder aprender um pouquinho, e assim a gente vai fazer essa pequena revisão até que a gente entre, de fato, no assunto do dia, que é de como fazer uma boa engenharia de tráfego, tá bem? Então, aqui a gente começa. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a internet é formada por diversas redes, e essas redes, elas estão conectadas, o termo técnico, que a gente costuma chamar essas redes, é de AS, sistema autônomo, então você pega lá a siglazinha e você tem os AS, os AS, os sistemas autônomos, eles precisam se relacionar, eles precisam se conectar com os outros sistemas autônomos, e a gente pode falar de dois relacionamentos principais aqui que a gente vai falar, o primeiro é o relacionamento de trânsito. Quando um AS, ele tem um relacionamento de trânsito com outro AS, significa, quando ele fornece trânsito para um outro AS, isso significa que ele está fornecendo um caminho para aquele AS cliente poder se conectar com todas as outras redes da internet, com todos os outros sistemas autônomos, então você fornece trânsito para esse AS, você fornece um caminho para que ele consiga encontrar aquele determinado conteúdo que ele quer acessar, certo? Um outro relacionamento que a gente conhece é o que a gente chama de peering, que é aquele relacionamento onde um determinado sistema autônomo vai trocar, vai trocar tráfego com aquele outro, ele vai fornecer acesso para todas as suas redes, ou seja, você oferece lá para os seus clientes e você geralmente acessa o conteúdo lá, mas você não está ensinando o caminho, você não está levando ele para a internet, você apenas conversa lá com ele e você conhece tudo que está dentro da infraestrutura daquele AS e vice-versa, certo? E o que a gente costuma falar é que geralmente, quando a gente tem um relacionamento de trânsito, esse é um relacionamento pago, eu preciso pagar para o meu trânsito poder me fornecer um caminho para a internet, já quando a gente faz um relacionamento de peering, certo? Esse pagamento geralmente envolve um consenso mutual, um acordo entre duas partes, no caso dois AS, que eles acham que vai ser bom isso daí acontecer, certo? Então geralmente não há nada financeiro envolvido quando a gente fala sobre peering, né? Nesse relacionamento de peering na internet, tá? Aí aqui a gente entra que é inevitável, como falo aqui nos slides, né? A gente tem ali mais de praticamente 100 mil AS na internet, né? 100 mil sistemas autônomos, você está conectado diretamente a cada uma dessas redes na internet, não tem condição da gente fazer isso, né? Como a gente consegue ver aqui, no exemplo aqui nós temos o AS 38, que é esse primeiro, essa primeira no vizinho, a gente vai ter esse primeiro sistema autônomo, e se ele quiser conversar com qualquer um desses outros AS, ele precisa fazer uma ligação, ele precisa se relacionar com cada um desses AS, certo? Será que é viável que você faça isso, né? Levando em consideração que a gente tem mais de 100 mil redes, né? Sistemas autônomos distribuídos na internet, né? Aí além das questões geográficas, a gente também vai encontrar custos dos enlaces para fazer isso, né? Não é viável que isso aconteça, certo? O que pode acontecer, aí aqui a gente já vai começar a falar sobre os internets exchange, o internet exchange, ou um X, né? Em português, um ponto de troca de tráfego, né? Ele proporciona que você se conecte em um ponto central, certo? Onde ali você vai conseguir estar conectado diretamente a todos aqueles outros ASs. Então, o AS38 ali não precisa passar um cabo, não precisa passar um enlace para o 37, ao 42, ao 41, ao 40 e ao 39 ali, certo? Ele se conecta diretamente em um ponto, né? Nesse caso, o X, e todos os outros ASs se conectam também nesse mesmo ponto. E assim, eles conseguem conexão direta, né? Em camada 2, ali em camada de enlace. E você não precisa ter esse problema aí de custos, de passar um enlace para cada um desses sistemas autônomos, certo? Aí aqui a gente entra em o que é esse exchange, né? Esse internet exchange, né? No Brasil, ele é conhecido também como ponto de troca de tráfego. Então, a gente vai ter essa estrutura, não só no Brasil, mas em vários países, onde sistemas autônomos podem se conectar e trocar tráfego, né? Diretamente com outros sistemas autônomos, sem você precisar estar diretamente conectado, né? Sem você precisar passar um cabo, passar um enlace lá do seu AS com todos aqueles ASs. Então, a gente tem esse ponto central que vai fazer isso, vai facilitar e assim nos fornecer, né? Latências menores, conexão direta com todo mundo que está ali naquele ponto de troca de tráfego lá, naquele internet exchange, certo? Voltando aqui para o exemplo, né? Você tem lá o AS38 que precisa se comunicar com o AS42, né? Ou seja, a primeira nuvenzinha da esquerda precisa se comunicar com a nuvenzinha 42, né? Quando você tem um relacionamento de trânsito, né? No caso aqui, o 38 tem um relacionamento de trânsito com o 39, você vai conseguir fazer isso, né? Porque o AS39 está te fornecendo um caminho para a internet. Mas, em compensação, você não está fazendo isso de maneira direta, né? Todos os pacotes, todo o tráfego que você precisa enviar para o AS42 vai ter que passar aqui, ó, pelo AS39, em seguida pelo AS40 e para o AS41 até que ele consiga chegar no seu destino final, que era o AS42, tá? Então, o pacote, ele vai passar por algumas redes intermediárias. Quando a gente tem a figura de um ponto de troca de tráfego, que todos os ASs estão ali conectados naquele ponto, Então, o AS38 consegue encaminhar pacotes diretamente para o AS42 sem passar por nenhuma rede intermediária. Isso é bom e é isso que a gente procura fazer, né? Tá? Sobre o Ixbr, né? O Ixbr, ele tem uma abrangência metropolitana, né? Uma abrangência regional. A gente tenta fomentar a região, interconectar a AS, sistemas autônomos daquela região, para que tudo que tem ali naquela proximidade, né? A gente consiga velocidades com latências menores, né? E uma pergunta que sempre acontece quando a gente dá curso, ou quando a gente fala sobre os PTTs, né? Os Internet Exchanges, é no Brasil, né? Quando o pessoal fala assim, o pessoal acha, na verdade, que ASs, né? Ix em cidades diferentes, eles estão conectados, né? Que o NIC-BR, né? Que é a organização que cuida aqui, né? Do Ix, que a gente está ligando cada um desses Ix, né? Mas, não, tá? Um PTT que está na cidade de São Paulo, não está diretamente conectado com o PTT na cidade do Rio de Janeiro, ou com qualquer outra cidade, né? O NIC-BR não pretende fazer isso daí, certo? Claro que existem outros ASs que podem estar em dois PTTs diferentes, ou até mesmo conectar você a PTTs diferentes, né? Mas, os PTTs não estão conectados. Tá? E aqui a gente traz um pouquinho dessa estrutura do Ix-BR, lá do Ix-São Paulo, que é o maior do Brasil, tá? E aqui a gente pode ver, né? Todos os participantes desse Ix, vocês entendam ali, cada um desses ali como um data center, né? O que a gente chama ali de PIX, né? Então, você vai ter um ponto de conexão, onde todo mundo que precisa se conectar ao Ix, vai ter que se conectar a um desses pontos ali. E essa aqui é a estrutura, né? E o que a gente costuma mostrar, é que vocês entendam, né? Isso daí como um grande switch. Ou seja, você vai ter vários data centers, né? Conectados ali em camada 2, como um grande switch. E todos que precisam, que querem se conectar ao Ix, vão conversar com um data center desse, para que você consiga acessar todos os participantes do Ix ali. Certo? Passando aqui, aí a gente vai ver toda aquela questão dos caminhos que eu falei para vocês lá no início, né? Ou seja, você precisa conhecer os caminhos, como chegar na internet, né? E como é que a gente consegue fazer isso, Lucas? Ah, agora foi. Obrigado, Anderson. Oi, pessoal. Quero agradecer, principalmente, aí, ao convite do LACNIC, para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre o Ixbr, não só o Ixbr, mas a estrutura de Ix, como um todo. Acho que eu preciso do passador de slides, Anderson. Obrigado. E aí, o Anderson ali comentou um pouquinho, né, de como que funciona a estrutura do Ix, mas não tem como a gente conversar sobre o Internet Exchange sem falar sobre o BGP, né? Porque os Ix, eles são partes da internet. E para vocês conectarem ao Ix, para você trocar informações com outros sistemas autônomos, hoje é o protocolo BGP que faz essa função. E o BGP, ele é bem simples no seu funcionamento, né? Ele carrega informações... Oi? Não? Ele carrega informações ali sobre os prefixos, né? Os caminhos, aonde você consegue trafegar até chegar a esse determinado prefixo. E dois sistemas autônomos, eles se conectam através do BGP para fazer essa troca. Porém, a gente sabe que na internet não existe só um caminho para um determinado destino. Assim como na vida real, quando você pega o seu carro e quer chegar até um determinado local, você usa o GPS, ele vai calcular ali para você o melhor caminho e ele vai levar em consideração o trânsito, se está tendo uma obra, se teve um acidente. E o BGP, ele também tem algumas características que ajudam você ali a escolher o melhor caminho, assim como influenciar o melhor caminho. Porque se você deixar o BGP escolher isso para você, muitas vezes ele não vai pegar um caminho ideal, né? naquela situação. E aí ele tem os atributos ali do BGP. Muitos dos atributos é utilizado nessa engenharia de tráfego, porém tem atributos que eles são meramente informativos. Eles carregam alguma informação que você pode ou não utilizar. E é importante que antes de você começar a fazer uma gerência de redes ali, usando o BGP, você conheça esses atributos. E qual equipamento que você está usando? Porque aqui a gente tem a listinha de atributos do BGP e vocês vão perceber nessa parte azul, são atributos que a gente chama de bem conhecidos. Que normalmente eles vão estar ali, dentro do seu equipamento. Porque são atributos, digamos assim, obrigatórios de ter na sua implementação do BGP. Porém, existem atributos opcionais. O nome já diz. Eles não necessariamente vão estar ali dentro do seu equipamento. Eles não vão ser reconhecidos por toda a implementação do BGP. Então, se você conhecer quais atributos que você tem disponível para fazer a sua gerência de tráfego, fica mais fácil de você fazer isso daí. Então, a primeira parte aqui são os atributos bem conhecidos. Eles vão estar em todas as implementações do BGP e eles são separados em dois. Os mandatórios, que sempre vão estar nos updates do BGP. Então, você sempre espera receber esses atributos quando você fecha uma sessão de BGP. E tem os discricionados que não estão em todos os updates. Tudo bem? Então, nos mandatórios temos aqui o SPF, NextHop, Orange e no discricionário o Local Preference e o Atomic Aggregate. E os opcionais? Como já diz, eles são opcionais. Então, pode ser que uma sessão de BGP que você feche ou o equipamento que você está utilizando, eles não vão estar ali. E ali a gente tem os transitivos e não transitivos. Transitivos são ali atributos que podem ser repassados para frente. Então, você recebe aquele atributo, repassa isso para um peer que você está comunicando, passa isso daí para frente para outro sistema autônomo. E os não transitivos são aqueles atributos que você vai receber e não repassar para ninguém. E um dos atributos mais conhecidos é o de ASPF, que é nada mais nada menos que o caminho que você vai ter que percorrer ali através da internet para chegar até um destino. A gente não pode confundir aqui o ASPF com, por exemplo, os saltos que a gente faz ali nos roteadores. O ASPF ele vai armazenar em quais sistemas autônomos você vai ter que trafegar para chegar até um destino. E aí, com essa informação, o BGP ele escolhe qual o caminho que ele vai pegar. Então, se ele tem o mesmo destino, um caminho tem cinco AS ali no meio do caminho e o outro só tem dois, ele sempre vai pegar esse que é mais curto, porque ele vai passar por menos sistemas autônomos. E você pode manipular isso, por exemplo, com o prepend, onde você repete várias vezes o seu AS para fazer com que o caminho de AS fique maior e aí um dos links que você tem ali de saída com a internet seja o preferível. Então, nessa imagem a gente tem aqui dois caminhos de saída para a internet com dois trânsitos diferentes e aí eu coloquei um prepend aqui de três vezes ou seja, três vezes os meus sistemas autônomos meu sistema autônomo meu AS está sendo repetido. Então, ele vai preferir utilizar o outro link. Um outro atributo que é muito utilizado nessa parte de engenharia de tráfego é o MED. O MED ele é necessário ali quando você tem dois links de saída e você quer por exemplo escolher também um link principal e o outro backup ou você quer manipular ali como que você vai utilizar esses links. Então, você aumenta por exemplo o valor de MED de um dos links e aí você vai acabar usando preferencialmente o outro link. Como a gente consegue ver aqui no slide ele é opcional então pode ser que a sua implementação de BGP não tenha ele. E é importante notar que ele funciona para esse caso quando você tem duas saídas com o mesmo sistema autônomo. Um outro atributo também que é importante a gente falar e ele vai aparecer depois na nossa apresentação é o Local Preference que ele vai influenciar ali o seu tráfego de saída e o Local Preference ele é um atributo bem conhecido porém discricionário. Então, com certeza você vai ter o Local Preference na sua implementação de BGP porém ele não vai em todos os updates você pode escolher ou não utilizar ele ali. E agora o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente já conhece esses atributos já sabe mais ou menos como ele funciona vamos pegar alguns cenários onde você consegue aplicar isso para tomar uma melhor decisão de caminho ali dentro da internet e o Eduardo vai falar um pouquinho para vocês. Então, falando um pouquinho aqui dos cenários acho que é legal da gente perceber como que os atributos funcionam porque a gente quer ver o que? A aplicação desses atributos dentro de um internet exchange Então, pegando ali para a gente entender um pouquinho mais de um internet exchange e depois a gente ver cenários um pouquinho mais complexos o que a gente precisa entender? Bom, a gente tem ali o IX que é uma conjunção ali de conexões entre sistemas autônomos e o legal de falar é que quando a gente trabalha ali no IX principalmente da forma que a gente trabalha no IXBR a gente tem ali um servidor de rotas você fecha uma conexão com o servidor de rotas e você vai trocar as rotas com esse servidor e ele vai replicar essas rotas com os outros participantes só que ele não vai se adicionar no meio do caminho então fica transparente na hora de você trocar tráfego você começa a trocar diretamente sem passar por esse servidor de rotas passa por dentro do switch então o IX teoricamente ele deixa os participantes dos sistemas autônomos diretamente conectados o que naturalmente deixa a gente com um caminho de ASN pequeno menor que é um dos atributos que a gente estava comentando aí com o Lucas então a gente tem ali um menor ASPF então pegando ali como um exemplo a gente está com um AS4 ele está ali anunciando a rota para dentro do IX como também para fora do IX quando você está ali anunciando para fora do IX como por exemplo para o seu trânsito que tem aí o AS3 ele depois vai jogar para a internet e pode chegar naquela rota para outros participantes do IX por outros caminhos então pegando ali o exemplo do AS1 ele está recebendo a rota do AS4 pela internet que tem ali um caminho de ASPF maior do que do IX que ele está ali só com o AS de quem foi que anunciou então tem um caminho 1 então naturalmente se não tiver ali alguma influência de tráfego nítida no qual o AS1 queira por exemplo melhorar o local preference o tráfego vai escoar por dentro do IX por quê? porque ele já está próximo ele já está diretamente conectado então assim conectar no IX já deixa você próximo mesmo assim você fazer muita engenharia de tráfego então o tráfego ele tenta escoar por ali tanto nesse quesito que a gente está fazendo aí do tráfego entrante que você está divulgando a sua rota como também no sentido ao contrário no qual você está recebendo as rotas então os outros participantes que estão divulgando aquela rota para o IX você também vai estar mais próximo então pegando ali o caso do AS1 que está divulgando para a internet você está recebendo aquela rota por outro caminho recebendo aquela rota por dentro do IX que é seguindo ali as setinhas verdes você pode ver que por dentro do IX o caminho é menor só tem um salto e por fora do IX ele já tem o quê? mais saltos então naturalmente também o seu tráfego de saída acaba indo para o IX então às vezes assim fazer a conexão no IX já não precisa tanto mexer nos atributos que você já tem uma preferência devido ali a um caminho menor então são alguns dos quesitos que a gente está comentando de diferença quando você está conectado no IX e mais para frente a gente vai falar quando você estiver conectado em múltiplos internet exchanges e aí como que você vai dar preferência vai escolher um ou escolher o outro e que tipo de atributo que você vai mexer para influenciar o seu tráfego então naturalmente sem mexer muito nos atributos você já fica por dentro do IX por estar próximo de todo o conteúdo que está dentro ali do IX e aí com essas informações existe um atributo do BGP que ele é importantíssimo na hora de fazer engenharia de tráfego que é as communities porque tem alguns alguns cenários que você utilizar apenas os atributos padrões do BGP ali sem communities você consegue fazer a sua engenharia de tráfego porém existem ali situações complexas e topologias mais complexas em que o uso das communities ela vai te ajudar a automatizar ali a sua infraestrutura e também tomar ali fazer as tomadas de decisões de uma maneira mais rápida então primeiro vamos entender o que são communities as communities é um atributo transitivo e opcional dentro do BGP e é como se fosse um selo que você atrela a uma rota e esse selo ele tem diversos objetivos ele pode ser apenas um selo de marcação para você identificar uma rota pode ser um selo que você faz um acordo prévio com outro sistema autônomo então se você receber uma rota com esse selo você faz uma ação então você influencia ali como aquela rota ela vai ser recebida como por exemplo quando você despacha alguma coisa e coloca um selo de frágil ali já mesmo que a pessoa não te conheça ela sabe que o conteúdo que tem ali dentro ele é frágil então ele tem que ser manipulado de uma certa maneira é a mesma coisa se eu recebo uma rota e eu não tenho informações ali adicionais daquela rota eu vou tratá-la de um jeito agora se eu tenho uma community atrelado a essa rota dependendo do que foi acordado previamente eu vou tratar essa rota de uma maneira diferente e existem hoje três tipos de communities as standards as extend e as large as standards traduzindo aqui por inglês são as communities padrões e elas foram criadas lá em 96 ela tem dois campos ali de 16 bits então somando 32 bits e normalmente você coloca ali o seu número de AS e o número da community que vai identificar esta community porém teve um problema nisso a gente sabe que a internet ela não para de crescer e aí chegou um momento em que os não existia mais ali assim como acontece com o IPv4 um espaço para os sistemas autônomos que estavam chegando para o número de 16 bits que vai até 65.535 então foi criado os sistemas autônomos ali com os números de 32 bits porém eu só tenho 16 bits para identificar o meu AS aqui nas communities standards então era necessário atualizar isso e aqui a gente tem um exemplo de uma community que existe dentro do XBR onde eu identifico a localidade de onde está vindo aquela rota então eu tenho ali 26162 que é um número de AS e eu tenho ali 60011 que identifica que aquela rota veio do X de São Paulo temos uma lista aqui de communities bem conhecidas que são communities largamente utilizadas nas redes e tem a lista da IANA onde você consegue ver por exemplo communities de Black Hole e de Graceful Shutdown então quem tiver o interesse de dar uma olhada nessas communities elas estão listadas no link temos também aqui as extend communities que são ali communities que foram lançadas na RFC 4360 em 2006 onde ela adiciona outro campo na verdade ela adiciona outros dois campos ali dentro da community os tamanhos são diversos diferente ali da standard e você tem aqui agora 16 bits para o tipo de community com essa extend communities eu consigo fazer ali maior número de identificação consigo deixar mais granular ali a minha gerência porém percebam que o campo de RASN ele continua de 16 bits então ele não resolve o meu problema com sistemas autônomos com um número maior do que isso e aí temos hoje as large communities que não é tão nova que é a RFC de 2017 onde eu tenho três campos ali com 32 bits e aí sim eu consigo colocar os meus ASN com os números de 32 bits e o funcionamento ele é bem parecido você consegue identificar as suas rotas aqui com essas communities deixamos aqui uma lista mostrando quais equipamentos já suportam aqui as large communities porque se a gente perceber foi lançado em 2017 então se você tem equipamentos mais velhos do que isso e que não tiveram uma atualização de firmware por exemplo você não vai conseguir utilizar esse tipo de community e como que você usa essas communities como eu disse você pode simplesmente fazer marcações dentro dessas communities e deixar só a identificação ali ou marcações que vão fazer alguma ação ou para você fazer essa ação ou a pessoa que você está enviando as communities faça essa ação as informativas um exemplo de marcação ali informativa de onde essa rota veio ela veio de um X essa rota ela veio de um outro RIR por exemplo estou no LACNIC recebi uma rota do AFRINIC eu posso colocar uma marcação para fazer a minha gerência essa rota ela foi apreendida de um cliente ou de um trânsito e aí você com essas informações consegue fazer ali as suas tomadas decisões dentro da sua engenharia de tráfego não tem um padrão então você tem que fazer sua regra tirando aquelas communities que são bem conhecidas você pode criar as suas próprias communities e se você por exemplo é um trânsito e usa communities você tem que passar isso para os seus clientes a lista de communities que você utiliza porque se você não passa isso para eles eles não sabem como usar assim como você faz um peering com alguém você também tem que acordar previamente você usa communities quais são as communities que você usa como que funciona se são communities informativas eu tenho que saber como eu identifico isso e aí temos algumas sugestões aqui de como que você pode utilizar as communities então a gente tem essa community standard então tem o AS ali 64500 e aí eu posso separar por exemplo tá ali TCPRE o que é o T? tipo de relacionamento é um peering é um trânsito é de um X é uma rota interna o C qual continente então eu vou eu tenho cinco continentes então eu posso colocar um, dois, três, quatro, cinco ali por exemplo de qual país posso usar o código de país qualquer região daquele país então no Brasil temos cinco regiões também consigo identificar dessa forma e também cada região tem o seu estado então eu consigo fazer ali mais granular ainda por estado outro exemplo aqui a gente colocou eu tenho esse daqui com as letras então se eu for trocar para número três para trânsito um para a América o cinco ali para o Brasil o dois para a região sudeste e o quatro para São Paulo que é um dos estados da região sudeste então isso daqui é um exemplo do que você pode fazer ali com uma community de informativa como a large community você também pode fazer isso só que como ela tem um outro formato você também vai ter que adaptar esse formato para você recomendações não confunda ali o que é community de informação do que é de ação porque se você confundir e não saber o que fazer com aquela community às vezes você pode automatizar alguma coisa dentro do seu equipamento e aquilo era só para a gente informar alguma coisa e você está fazendo ali ações dentro da sua infraestrutura não deixe que outros enviem comunidades informativas porque se você não sabe o que aquela informação quer dizer o que você vai fazer com ela vai ser uma informação inútil ali para a sua gerência agora sobre community de ações o Anderson vai comentar com vocês antes de chamar o Anderson eu queria fazer alguns comentários sobre as communities como ele falou que communities são um selo nada mais é assim que uma demarcação você pode até imaginar como um carimbo por exemplo o carimbo em si ele não traz informação você tem que atrelar uma informação a ele então por exemplo se você tem ali um carimbo no passaporte aquilo te permite entrar num país ou permite sair do país então você tem que atrelar uma função ao carimbo e as communities são a mesma coisa a gente está fazendo um carimbo na rota colocando ali uma informação um selo na rota e depois você tem que atrelar alguma coisa àquela informação então quando a gente estava comentando aí sobre as communities informativas você está querendo trazer uma informação que pode ser útil para você então da onde aquela rota é aprendida ela é aprendida de um internet exchange ela é aprendida de um trânsito ou então é uma rota de um cliente seu então traz uma informação que quando você for olhar a tabela de roteamento você vai entender da onde aquela rota veio da onde você aprendeu e às vezes aquela rota é uma rota problemática então você sabe da onde que está sendo originada aquela rota então aí pensando ali num roubo de prefixo se você faz uma demarcação informativa você sabe que quem roubou o prefixo foi determinado cliente que veio do ix ou veio de tal lugar então a community informativa é para trazer uma informação para você que você pode até vir a utilizar por exemplo para exportar então por exemplo eu posso imaginar que eu quero ali as rotas dos meus clientes sendo jogadas no ix então eu faço ali a community de cliente e só vou exportar para dentro de um internet exchange aquelas rotas as minhas e as dos meus clientes e aí tem que ver se está demarcado as communities elas ajudam muito elas facilitam a vida de um administrador de rede então nessa questão das communities informativas vale a pena você pensar em como você vai colocar a informação dentro dela como o Lucas tinha comentado não existe assim um padrão definido mas a gente dá o que? uma sugestão para vocês que é por exemplo colocar em cada dígito uma informação então por exemplo você colocou ali tipo de relacionamento num primeiro dígito da onde que veio veio de tal continente veio de tal país então olhar a tabela de roteamento você vai enxergar da onde que você aprendeu aquela rota de que país que veio de qual estado veio de qual região veio e como a gente disse que a informação é para você é importante que você não deixe que os outros passem essa informação para você porque não faz sentido por isso que a gente está falando de filtrar elas porque imagina você está querendo colocar ali as demarcações de communities de cliente para exportar para o seu trânsito que é onde você paga se alguém que está ali fazendo pirem com você faz essa demarcação que é um cliente e ele não é e manda para você e você aceita você está repassando aquela rota devido ali uma política já está sendo bem feita lá na configuração do seu roteador e aí você acaba se tornando trânsito gratuito então assim pode te dar problemas na questão do roteamento então as communities informativas é para trazer uma informação para você por isso que a gente fala evita de confundir elas com as communities de ação então coloca lá as informativas utilizam cinco dígitos então se você for ver ali nos nossos exemplos anteriores bateu o olho ali tem cinco dígitos ah então ela é informativa a de ação tem quatro dígitos então você já sabe o que está acontecendo ali no seu roteamento então fica fácil de você entender mas aí eu vou chamar o Anderson para falar um pouquinho aí das communities de ação aí a gente sabe pessoal que a gente pode utilizar as communities para fazer engenharia de tráfego que é o intuito dessa conversa que a gente está tendo agora então eu posso tomar decisões a partir de algumas informações como o Lucas e o Eduardo eles acabaram de comentar e a gente vai poder tomar ação também com as communities de ação mas com essas communities de ação a gente vai conseguir manipular aqueles atributos em que o Lucas falou um pouquinho mais cedo para vocês eu vou conseguir adicionar ali a gente vai poder mexer no prepend ou seja estou aumentando a SPF mesmo que aquele caminho você quer piorar aquele caminho por algum motivo então você mexe lá adiciona um, dois, três, quatro prepend lá e assim você faz isso com a community você marca aquela opção lá e você repassa aquilo dali então você vai passar aquela rota você vai piorar aquela rota você vai conseguir influenciar por onde o teu trânsito está indo ou por onde o teu trânsito está voltando então você vai conseguir mexer em alguns atributos como por exemplo repassa ou não repassa aquela rota o export ou não export e a gente vai conseguir fazer isso aqui utilizando as communities de ação por exemplo não quero repassar aquela rota por questões de geografia como diz aqui o slide ou seja não quero repassar aquela rota internacional o Eduardo comentou um pouquinho essa aqui essa rota vem do trânsito essa rota aqui é do ix eu preciso tomar uma ação dependendo da minha política de roteamento eu preciso aplicar algo então eu vou utilizar uma community de não repassar a rota ou eu quero repassar aquela rota somente para um AS específico só ele precisa então eu repasso aquela rota eu coloco a community eu coloco aquela demarcação aquele carimbo lá e a gente divulga aquela rota só para quem a gente quer fazer isso daí ou e de novo aqui a gente traz isso aqui tudo pessoal a gente está falando de casos que vocês podem criar as communities de vocês o Lucas falou que tem a lista lá da Iana com algumas communities que já são utilizadas em que a Iana utiliza mas é padronização de vocês e a gente traz aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode fazer isso no caso aqui olha a gente pode escolher qual a função ou seja você coloca ali no primeiro campo qual é o ASN e qual é a função que você quer ou seja o não exporte para os vizinhos de um determinado país lá e você coloca cria um determinado código para aquilo dali não exporte para um outro ASN então é um código específico que você vai colocar lá e você vai saber certo adiciona um prepend para aqueles vizinhos do ASNX lá então tudo isso são códigos que vocês vão criando são demarcações são carimbos para ficar mais fácil de entender que você vai criar e você também precisa pessoal divulgar isso daí você precisa deixar claro que essas são suas communities e que os teus clientes eles consigam utilizar aquilo dali porque eles precisam saber que você trabalha com communities e quais são as communities que você está implementando quais são os códigos para que eles possam colocar e pedir para que você tome uma determinada ação então você automatiza tudo ali sem precisar ficar telefonando lá para o teu trânsito toda hora que você precisar tomar mudar alguma coisa lá no BGP você vai precisar ligar para o pessoal direto mandar e-mail hoje em dia whatsapp seja lá qual for a forma de comunicação mas é necessário se você implementa uma community lá e essa community já faz aquilo dali para você se você só precisa publicar aquela rota lá no BGP com aquela community específica que já vai estar automatizado lá no teu trânsito o teu trânsito ele já sabe como trabalhar com aquela community e em cima daquilo dali ele vai aplicar alguma determinada ação então você automatiza você tira serviço desnecessário que antigamente a gente precisava ter certo esse contato direto ali toda hora e você automatiza porque a gente sabe que estamos propício ao erro todo momento vê só mais de 100 mil redes e tem alguém fazendo algo errado na internet e quando a gente automatiza a gente tira ali o homem da equação ou seja vai diminuir um pouquinho a chance de dar errado quando você programou você automatizou da maneira correta então é isso que acontece e ainda voltando aqui então a gente você pode utilizar a segunda parte ali para uma informação extra específica ou seja coloca lá um código que é não exportar para os AS do Brasil esse aqui não exporta para aquele AS específico ou adiciona um prepend naquele outro AS então você pode gerar suas próprias communities e o importante é que vocês deixem claro para os seus clientes quais são as suas listas de communities quais foram as communities que vocês criaram para que eles consigam utilizar as communities e que eles consigam encontrar essa informação de maneira clara tá então é praticamente o que eu falei publique e atualize a documentação sobre as suas communities né isso vai ajudar também no teu próprio debug imagina lá você tem uma equipe grande alguém está fazendo utilizando uma community que implementou mas aquilo não está documentado né então vamos documentar isso daí também tá e isso vai auxiliar também os filtros né encorajam seus clientes a filtrarem as suas communities de ação na entrada se necessário né porque aquela community é uma ação que você vai tomar né em cima daquilo daquela informaçãozinha daquele carimbo lá tá prover um look inglês que mostre as communities né o X a gente vai falar agora um pouquinho sobre o X né o XBR ele possui communities certo e a gente traz aqui essa lista eu sei que vai estar muito ruim pra vocês verem isso daqui mas isso está lá no site do X está lá na parte de documentos tá talvez a gente tenha que colocar ali o link de onde a gente tirou isso aqui a gente vai atualizar o material pra ficar disponível pra vocês mas essa aqui são as communities que são aplicadas no X né então essa primeira aqui é uma tabela com todas as communities que podem ser utilizadas ali pra fazer a engenharia de tráfego que a gente está falando aqui por exemplo não anuncie pra um determinado AS então você tem ali qual é o código que eu preciso utilizar né naquela rota lá então você tem ali e você pode ir lá e colocar isso daí né tanto nas communities standard exchange e large né então a gente vai conseguir trabalhar com qualquer uma dessas desses três tipos de communities né adicionar um prepend dois prepend três prepend né a gente tem ali uma community do graceful shutdown no anuncie ali pra ASNs do daquele determinado here né lá o afrinique apnique arim lacnic rai ou brasil né ou exporta né pra aquele determinado here então a gente vai ter todas essas communities e vejam tá publicado lá na página do ix onde todo mundo tem acesso você pode ir lá e buscar ó o ix implementa eu tô conectado ao ix eu quero utilizar communities certo então quais são é quais são as communities que o ix aceita né quais são os códigos qual é o carimbo a gente consulta lá e tá tudo lá publicado né e é isso que a gente tava falando na recomendação anterior publiquem as communities que vocês criaram né as communities que vocês utilizam dentro do sistema autônomo de vocês para que os teus clientes saibam utilizar né e incentivem eles a utilizar communities né que como a gente vai ver um pouquinho mais na frente a gente consegue influenciar bastante né o o tráfego né só utilizando communities né de novo olha aqui ó mais algumas communities que estão disponíveis lá no ix né então a gente vai voltar a falar dessa aqui ó não anuncie para aquele determinado que tem um RTT ali maior que 10 milissegundos né maior que 50 milissegundos 100 milissegundos né adiciona um prepend se ele tá com um RTT ruim certo um, dois, três prepend você consegue fazer isso aí e a gente tem as communities né que vão fazer tudo isso daí quando vocês precisarem ou por uma determinada da política da empresa de vocês uma política que vocês estão aplicando no sistema autônomo de vocês certo mais communities aqui né mais códigos né não anuncie se você tiver perda de pacote ali maior que 2% ou maior que 10% né não sei eu não consegui medir né então você consegue também você tem o anon né ali né adiciona um prepend né você tão assim não anuncie pra ele mas eu vou piorar um pouquinho aquela rota ali né porque ela tá tendo perda de pacote então a gente mede isso daí e você consegue influenciar o teu tráfego né não quero mandar por esse caminho porque tá tendo perda de pacote então a gente tem uma community pra isso tá além das communities aqui a gente também tem communities informativas que são aquele primeiro tipo de community que o Lucas comentou lá né que vai te trazer uma informação né ela não vai modificar algo ela vai apenas te informar e o que você faz com essa informação é algo que você vai ter que decidir né você vai olhar pra aquela rota e vai ter lá ó essa a origem né de onde é que veio então vai ter uma community falando lá certo ó tá tendo essa perda aqui né esse aqui é um ASN do Afrinique não é um é um ASN do Apnique é do Lacnic é do Brasil né então você consegue demarcar e a gente olha pra esses códigos né nossa que código é esse mas quando você começa a trabalhar com ele a gente aprende isso de uma maneira que apenas batendo o olho você já sabe né que aquilo dali ah isso aqui foi aprendido é de um ASN brasileiro né é de um ASN do Arim ou de qualquer outro here então a gente consegue ter essa informação batendo apenas o olho lá na community né sem precisar ter muito esforço pra descobrir aquela informação lá e a gente também tem algumas communities né que são as communities de filtro né que esse aqui é o famoso né a community mais famosa de filtro é a do Black Hole né que todo mundo é pergunta né se já tem Black Hole naquela determinada localidade lá do X se já está implementado lá e a gente tem sim a community de Black Hole praticamente em todas as localidades do X certo no Brasil a gente já implementa lá a gente vai voltar a falar um pouquinho explicando melhor como é que faz pra utilizar a community de Black Hole no X então a gente tem ali a community do do Black Hole né a gente marca também se olha aqui você consegue olhar pra uma community e saber ali se o RPKI está válido inválido ou desconhecido né então a gente marca isso também de todos os participantes que estão ali nos X aqui no Brasil então a gente consegue e a partir dali você com essa informação você consegue filtrar as rotas né que estão com RPKI inválido certo então é outras informações né que vocês podem estar utilizando aqui e a gente marca essas communities e de novo olha está público está disponível vocês podem estar utilizando isso daí pra todos os participantes né do X brasileiro né então mais algumas communities aqui a gente traz aqui pra vocês e é isso que a gente quer né e aqui a gente só traz o ID né por exemplo aqui pelo menos aqui no Brasil a gente tem o DDD do telefone né então a gente consegue também fazer ali e pegar a localização né então você vê por exemplo ali deixa eu olhar aqui Fortaleza ó final 85 lá você vai ter a community ali ó 65004 2.2.65085 que é o DDD da localização então você consegue bater o olho ali e você saber ó olha é uma community do not announce né pra esse determinado ix aqui ó mas que x é esse ó 85 85 é o DDD lá do Ceará então não anuncia pra aquele determinado ix então você consegue bater o olho aqui e saber né de onde é que vem aquilo dali e isso facilita bastante a vida da gente né dos administradores de redes né do administrador daquele sistema autônomo certo mais um pouquinho da lista aqui certo de novo isso aqui tá tudo público tá e agora a gente vai passar daqui a pouquinho pra alguns estudos de caso né de como utilizar as communities dentro do ix né em caso você tá conectado ao ix e como é que eu influencio o meu trânsito ali meu tráfego desculpa utilizando communities e acho que assim uma das coisas que é interessante da gente comentar aqui que a gente tá trazendo as communities do ixbr né afinal a gente tá com aqui o evento no Brasil e a gente queria apresentar essas communities porque já tá até bem estruturado mas a gente sabe que aqui tem muita gente de outros internet exchanges e a gente gostaria de reforçar que é interessante a utilização de communities pros administradores de redes conseguirem usufruir melhor dos internet exchanges e essas communities aqui como o Anderson tinha comentado né a gente tem aqui a parte de engenharia de tráfego que ele tá comentando que são aquelas communities de ação então eu vou divulgar minha rota para o route server para o servidor de rotas e vou pedir pra ele me ajudar a tomar uma ação então por exemplo eu posso pra ele aqui coloca um prepend pra quem é um participante que tá com latência coloca um prepend pra um participante que tem o que perda de pacote tá então assim eu pego uma ajuda do ix pra tomar uma ação então eu tô pedindo ali pro servidor de rotas piorar o meu caminho pra aqueles lá que tão com algum link saturado com algum problema devido aí a perda de pacotes ou então latência a gente tem também a questão das partes informativas aqui a gente tem que pensar que o o servidor de rotas do ix tá passando uma informação pra gente então eu tava falando assim olha vindo desse asn que está com problemas essas rotas estão demarcadas então aquele asn que divulgou pro servidor de rotas aquele link tá com latência alta e tá aqui essa informação ó essa rota é uma rota que passa por um caminho que tem latência que tem atraso que tem perda de pacotes e aí com essa informação você pode tomar uma decisão tá então é das rotas que você recebe então eu quero piorar essa rota que aí entra naquelas ideias dos atributos que a gente comentou por exemplo do local preference eu posso piorar a rota mexendo nesse atributo então quem tiver ali um link saturado algum problema no link eu pioro a rota então ele tá trazendo uma informação pra mim como também ele tá trazendo informação que pode me ser útil ó da onde veio aquela rota veio do Brasil veio de tal lugar e eu posso aceitar ou não aceitar e ele também já faz ali algumas cominutes que ele já toma ali uma ação também por isso que tá como filtro né e aí ele fala por exemplo do black hole que ele já faz um filtro também e aí a gente vai mostrar mais nos casos mas perceba que ele vai te trazer uma informação e ele vai atuar então assim é muito interessante as cominutes porque elas ajudam muito porque elas ajudam muito os administradores de redes então é importante aí pra quem tá trabalhando nos internet exchanges às vezes tem internet exchanges que são pequenininhos são de outros países aí que pensem também já colocar essas cominutes porque elas são ali um facilitador da vida do administrador de redes e também pra quem é do Brasil que vocês conectaram o Brasil nos internet exchanges daqui aqui a gente tá mostrando todos que a gente tem mas não é em todas as localidades a gente tem todas as cominutes elas estão aí em fase de implantação então você tem que entrar lá no site do XBR e ver na tabelinha se naquele X ele tá fazendo tudo que você espera todas as cominutes então às vezes ele pode estar falando aqui que ele tem black hole mas na verdade ele só tá fazendo uma demarcação ele não tá atuando por quê? porque tá em fase de implantação a ideia é que no futuro todos tenham tá? mas é importante sempre checar antes ali de utilizar e esperar algum resultado tá? então eu gostaria de chamar o Thiago pra complementar e ir mostrando um pouco aí dos casos de estudo boa tarde pessoal meu nome é Thiago eu tenho um desafio muito grande agora que é mostrar configurações de communities depois do almoço depois do evento social né? então vou tentar me esforçar aqui pra ser interessante porque de fato são cenários que acontecem no nosso dia a dia e as communities elas ajudam muito a você ter um controle maior das coisas que você tem dentro da rede e te ajuda também a você identificar melhor as coisas que acontecem dentro do BGP então o primeiro caso que eu quero falar aqui é com relação ao vazamento de rotas o que que é um vazamento de rotas? é exatamente o que diz né? quando você recebe rotas de algum lugar seja internas da sua rede seja via XBR seja dos seus clientes e você acaba repassando isso pra internet muitas vezes você precisa repassar isso se você for um provedor de trânsito você precisa repassar as informações dos seus clientes só que tem informações que não convém você repassar seja porque são redes internas seja porque são prefixos muito específicos então não vale a pena você não quer que isso seja repassado só que pra fins de BGP é extremamente complicado você saber exatamente o que que você quer e o que você não quer divulgar então o primeiro exemplo é o exemplo clássico de vazamento de rotas que pode ser resolvido com filtros manuais então se você conhece um pouco de filtros no BGP você conhece um pouco do projeto Manners que fala das boas práticas de segurança na parte de roteamento de um provedor é possível você evitar de vazar as suas rotas pra internet agora se você sabe trabalhar com communities dá pra fazer alguns filtros que são bem interessantes que previnem que determinadas situações aconteçam então por exemplo imagina que você é um provedor que está recebendo informação de um cliente seu tanto via o próprio cliente de conexão direta como também você está conectado num ix então você está recebendo esse anúncio de duas formas você tem que repassar isso pra internet ele é seu cliente você não pode filtrar ele então você tem que repassar isso pra internet só que o que acontece quando você recebe isso dentro do ix você não está recebendo diretamente do seu cliente você está recebendo ele de forma indireta por outro provedor que está informando isso pra você então o que pode acontecer nesse caso pode acontecer de você perder o acesso direto mas você começa a repassar essa conexão via ixbr por que que isso é um problema porque a gente acabou de ver que um internet exchange o papel dele é fazer troca de tráfego isso aqui não é tráfego por que porque isso aqui está passando por sistemas autônomos diferentes então isso aqui já não caracteriza mais tráfego isso aqui já é trânsito e internet então assim passa a cumprir um papel aqui que não é o papel de um ix então a gente não quer que isso aconteça por mais benéfico que isso possa parecer fala não mas o cara quer continuar tendo a conectividade sim mas esse não é o papel do ix se o cara quer manter a conectividade ele deveria ter um link redundante ele deveria ter uma segunda operadora ele não deveria passar essa informação da internet através do ix então eu quero que isso não aconteça porque eu quero só trocar tráfego no ix eu não quero fazer trocas de informações de internet dentro de um ix então o que eu posso fazer eu posso criar uma community que nada mais é que um número a gente acabou de ver a community é um número e você dá um significado para esse número no caso aqui a gente pode criar uma community por exemplo ali sei lá criar um número 100 e falar tudo que é 100 é prefixo do meu cliente ah como é que eu sei disso eu tenho que fazer isso acontecer então eu tenho que ir lá no roteador que está fazendo a borda com o meu cliente e lá eu faço uma configuração dentro do roteador em que tudo que ele receber daquele cliente ele vai colocar esse número para mim então eu tenho que configurar isso no roteador que está no cliente aí ele coloca essa community que é esse número e daí do outro lado lá na outra ponta do meu provedor eu faço uma validação eu falo peraí que community tem nessa rota que você está recebendo ah é a 100 pô 100 pode repassar por quê porque é do meu cliente ah ela não é não tem community então bloqueia por quê porque não veio eu não sei de onde esse cara veio né então a community ela facilita você identificar o tipo de tráfego que você está tendo o tipo de informação que você está recebendo dentro do BGP porque quando a gente fala de X de cliente de internet no fundo no fundo para o BGP é a mesma coisa são rotas que estão vindo de algum lugar e isso está sendo propagado dentro da minha rede né então assim o cara que recebe aquela informação ele sabe o que aquilo significa mas os outros roteadores que estão dentro da rede aquilo se mistura né então a community ela é uma forma de eu poder identificar essa informação dentro da minha rede e poder dar um significado para ela falar ó isso aqui é tráfego interno isso aqui ó não é para repassar não isso aqui eu quero que repasse né então eu consigo colocar esses números e esses números né eu crio um mecanismo ali de no caso né de um Cisco coisa do tipo é um route map mas todo roteador tem ali né a sua forma de processar essa informação ok gente então esse aqui né é o primeiro caso né então quando eu crio essa community né na hora que a conexão é interrompida ele não passa ali mais pelo segundo AS né porque isso não é mais né permitido pelo AS que eu acabei de filtrar uma outra situação que pode acontecer né é pedir ali para o trânsito piorar a rota no XBR por que que isso pode acontecer né vários motivos né assim quando a gente quer melhorar uma rota o que que eu posso fazer eu posso configurar os atributos do BGP para que aquela rota pareça melhor ou eu posso configurar a outra rota que eu não quero para fazer ela parecer pior né o efeito não é exatamente igual mas ele é parecido né então nos dois casos eu consigo forçar os dados a irem por determinado link tá então nesse caso eu posso pedir para o meu trânsito né piorar a informação que ele está repassando ali para o INX então aqui né é um caso também que pode acontecer né e nesses dois casos que eu acabei de falar tá então no caso primeiro eu que criei essa community tá o IX não teve nada a ver com isso né eu dentro do meu AS configurei aquela community nesse segundo caso também não tem nada a ver com o IX né a operadora o seu provedor de trânsito configurou essa community e ofereceu ela através de um serviço para você tá então nesses dois casos a gente nem utilizou nenhuma community dentro do IXBR a gente está fazendo aqui de communities que podem ser criadas né por qualquer sistema autônomo então nesse caso aqui né você tem ali o seu trânsito e ele tem ali uma configuração de community que na hora que você insere um anúncio com essa community na hora que aquilo vai para o IX a gente chega numa configuração que ele coloca uma técnica chamada prepend né que é colocar o seu ASPath mais de uma vez né a quantidade você especifica ali ou configura quantas vezes você quer e isso dá a impressão de que aquela rota é pior porque ele tem um caminho mais longo ok agora a gente vai ver algumas communities que de fato existem dentro do IX e a gente pode utilizar detalhe importante né a gente está falando aqui do IXBR que é o IX brasileiro pode ser que nas outras localidades né aqui na América Latina a gente não tem a mesma configuração tá então sempre é importante você consultar né com o IX da sua região com o seu provedor de trânsito pra ver se primeiro eles tem communities que vocês podem utilizar né e se eles tiverem pra eles mandarem a lista de communities que você pode usar né o serviço deles então sempre tem que ser conversado isso tá porque é um serviço que eles podem ou não disponibilizar pra vocês né no caso aqui do IXBR a gente começou né a disponibilizar recentemente e hoje a maioria das localidades já tem ali várias communities implementadas então um caso aí que sempre foi muito pedido né pelos provedores é o caso de Black Hole o que que é um Black Hole basicamente é um pedido de socorro né do provedor quando ele está sofrendo um ataque a um determinado IP então ele está sofrendo um ataque no IP dele e aquilo está sobrecarregando o link ou aquilo está atrapalhando o funcionamento da rede dele o que que ele faz ele pede né pra operadora parar de mandar tráfego pra esse IP né então ele fala assim ó operadora tudo que for com destino a esse IP descarta já na sua rede nem passa pra mim porque isso é ataque né então isso é um Black Hole só que quando a gente fala de XBR isso é mais complicado por quê? porque aqui não tem o conceito de provedor de trânsito aqui é tudo troca de tráfego então como que você avisa todos os participantes que aquele tráfego tem que ser descartado né então aqui o desafio ele é um pouco maior então como que isso é feito dentro da rede do X a gente o provedor que quer acionar o Black Hole ele vai configurar no roteador dele o anúncio de Black Hole esse anúncio vai ser ali né um barra 32 no caso né um IPv4 ou um barra 128 um IPv6 que é o IP que ele quer que seja filtrado depois ele vai ter que acionar a community de Black Hole então nesse anúncio barra 32 ou 128 ele vai ter que colocar ali a community de Black Hole que é essa daí que tá no slide tem algumas condições que vocês podem ver depois com mais detalhes no documento lá no site do XBR né porque justamente eu tenho que ter uma garantia de que você de fato é o dono daquele IP porque imagina se qualquer pessoa pode ir lá e falar ó bloqueio o tráfego desse IP né se eu for mal intencionado eu posso ir lá e jogar essa community e ferrar com o meu concorrente porque aí ele perde o tráfego daquele IP né então tem algumas condições ali né que são um pouco mais complicadas que precisa ter uma validação pra de fato comprovar que você é o detentor daquele IP quando isso é comprovado a community de Black Hole é acionada como que essa community funciona eu sei que tá difícil de enxergar se vocês quiserem vocês podem baixar no site do LACNIC os slides né dá pra ver aí com uma definição melhor né do que aqui na tela então imagina que eu sou ali esse AS aqui do cantinho né no caso de vocês aqui desse canto eu tô sofrendo um ataque eu preciso que o IP precise ser filtrado então eu vou anunciar esse Black Hole pro IXBR o que que vai acontecer o IXBR ele vai validar pra ver se de fato esse IP é seu né faz parte lá dos blocos que você anuncia vê se o AS né condiz com o AS seu e se isso for válido né ele vai ser repassado para os outros AS no início da implementação né o que que acontecia a gente só avisava os outros AS pra que eles descartassem isso na rede deles tá então a gente não tinha nenhuma posição ativa em cima desse Black Hole algumas localidades ainda funcionam dessa forma tá então quando você for se conectar num IX daqui do Brasil dá uma verificada na tabela de communities e localidades pra ver qual é o tipo de Black Hole que tem naquela localidade tá são poucas a maioria já funciona da forma nova que eu vou explicar né então a forma antiga era essa você só avisava ali que o provedor lá do outro lado tinha que filtrar esse IP na nova configuração o que acontece ele verifica valida e ele manda esse anúncio com um next hop alterado pra um IP que no fundo vai ser descartado né então o que acontece todo mundo que receber essa informação quando for repassar o tráfego pra dentro do IX pra aquele IP ele vai repassar pra um IP que não existe né então ele vai ser descartado ali dentro desse Black Hole pra que isso seja efetivo tem que ter uma modificação na forma como os sistemas autônomos fazem aqui a conexão com o Route Server por quê? porque a gente tem uma convenção né de que a gente não deveria receber nenhum prefixo mais específico que barra 24 no caso de IPv4 né e no caso de IPv6 ainda tem discussões né mas normalmente muitos provedores acabam filtrando né um barra 48 por exemplo se você divulga um barra 32 IPv4 ou um barra 128 IPv6 ele vai ser filtrado então você não vai receber essa informação e você vai continuar repassando esse ataque pro participante então pra que esse Black Hole seja efetivo os participantes tem que começar a aceitar prefixos de barra 32 e de barra 128 com essa comente de Black Hole confirmada tá então como é que eu faria isso no meu roteador é só mudar a ordem né de execução então se eu tenho um filtro de barra 24 eu coloco a validação do Black Hole antes do filtro de barra 24 né então ele vai validar aquela informação antes e vai aplicar ali as informações atualizadas do Black Hole tudo bem então isso aqui é um pouco diferente né porque pro provedor de trânsito quando você tem um Black Hole normalmente é transparente né você não precisa fazer nada é só você anunciar o Black Hole que ele já é descartado no caso do XBR pela natureza de conexão ser diferente né é um pouco diferente também tá então tem uma parte aí do participante também pra que de fato o Black Hole seja efetivo outra coisa interessante é que a gente tem ali o Route Server e a gente tem o Looking Glass né a gente vai ver que tem alguns os próximos exemplos são de situações que por exemplo eu não quero anunciar determinado anúncio né então por alguma razão né seja porque aquele cara tá com problema né ou eu já tenho conexão com esse cara de outro lado eu quero que o anúncio não chegue naquele participante então assim ele vai divulgar pra todos os participantes do X menos esses determinados aqui que eu quero que ele não receba o cara do outro lado ele não vai receber aquele anúncio só que não tem muito como ele ver que isso tá acontecendo né então existe aqui o chamado Looking Glass do X nesse Looking Glass ele consegue verificar todas as rotas que estão chegando no X e todas as rotas que também estão sendo filtradas até porque né se você também divulga coisa muito específica coisa errada dentro do X você também vai ser filtrado né então através do Looking Glass você consegue verificar essas rotas filtradas também então vamos aqui pro caso 4 que é o No Export né o No Export basicamente é quando eu não quero divulgar a rota pra um determinado participante né então é eu coloco lá no anúncio que eu vou divulgar pro XBR e dentro desse anúncio eu coloco né essa community específica que é ó não anuncie para o AS X no caso aqui o AS 64501 o que que vai acontecer todos os participantes vão receber esse anúncio barra 32 menos o AS 64501 né e você pode colocar vários AS aqui que você não queira que recebam né então você vai colocando né quantas communities você quiser dentro do anúncio então esse caso aqui é bem simples só que isso aqui tem uma aplicação prática que pode ser interessante no caso do participante e o upstream dele né o provedor internet os dois estarem dentro do pode acontecer né um caso que a gente chama de assimetria que é o que o cara acessa né um dado pela internet e na hora de voltar ou na hora de ir ele volta pelo x isso é um problema não não é o fim do mundo né então a internet ela foi feita justamente para que a gente tenha múltiplos caminhos para chegar em determinado destino só que nesse caso aqui a gente já tem uma conexão dedicada para aquele provedor né então pode ser interessante quando você tem uma situação dessa né de você e o seu provedor de trânsito estarem dentro de um x vocês filtrarem o anúncio um do outro dentro do x para justamente vocês terem uma conexão exclusiva que você já tem ali né vocês dois você pode fazer esse filtro né ou se você achar mais interessante você pode usar a community de no export porque aí nesse caso né o seu upstream nem chega a receber esse anúncio via xbr né então não corre o risco das informações vazarem para dentro do x tá então é uma situação aí que pode acontecer né e você consegue resolver isso seja através de filtros manuais né seja através da community de no export então aqui no caso né você aplicando essa community você já não tem esse problema de assimetria beleza além do no export nós temos o only export que é o processo inverso né fala assim olha eu quero que você anuncie só para esse a esse né seja por alguma razão né em geral se você quer uma conexão exclusiva com aquele sistema autônomo você pode pedir para a equipe do xbr uma conexão bilateral né que aí você recebe né uma conexão exclusiva com aquele participante mas pode acontecer de dentro do atm que é o acordo de troca de tráfego multilateral você ter alguma situação que você queira comunicar só com um determinado participante né então nesse caso você pode usar essa community de only export né então quando você coloca um anúncio com essa community né dentro do x só esse as que você especificou é o as que vai receber a informação ok né então isso aqui pode ser interessante porque por exemplo em são paulo né você tem um x que tem mais de dois mil participantes então nem sempre é interessante que você né troque todas as suas informações com todos os participantes lá né pode ser que às vezes você queira só uma conexão com alguns participantes e aí ao invés de bloquear todo mundo né você pode simplesmente usar essa community de only export é comum não mas é possível tá e eu acho que essa é a grande vantagem né e essa é a grande parte interessante de você trabalhar com communities em muitas situações talvez você nunca vai usar determinada community mas no dia que você precisar vai ser muito ruim se você não tiver ela pra usar né então nas situações né talvez pequenas que você precise dessa community você ter ela é muito útil né talvez em 99.9% dos casos eu não vou usar isso mas se algum dia eu precisar é bom que eu tenha né então essas communities de engenharia de tráfego que existem dentro do X elas podem ser muito úteis né então nesse caso aqui né é justamente aí a community de only export eu anuncio para o XBR que eu quero que essa rota vá apenas para o AS 64501 por exemplo né e aí só aquele cara vai receber esse anúncio se os outros participantes quiserem ver que isso está acontecendo eles podem consultar o looking glass porque aí no looking glass vai aparecer que essa rota está sendo divulgada só para aquele AS501 né então os outros participantes também conseguem conferir que isso está acontecendo né porque ele não vai receber esse anúncio tá então através do looking glass ele consegue ver que isso está acontecendo tudo bem gente então cumprido aqui o desafio de mantê-los acordados agora vou chamar Eduardo aí para explicar aí o que acontece quando eu tenho uma conexão né com mais de um ix porque aí a gente tem um desafio que é tá em termos de bgp o que fazemos né então convido aí o Eduardo a explicar esse desafio para nós então a gente mostrou agora os casos né que são interessantes da gente trabalhar no internet exchange com algumas comunidades e agora vou mostrar quando a gente tem mais de um internet exchange como a gente pode pensar em tomar uma decisão de qual preferir em detrimento do outro então dando uma olhada aqui você tá no AS1 tá conectado no internet exchange por exemplo de fortaleza e um de são paulo qual que você prefere você pode até fazer uma pergunta para si mesmo ah tem mais conteúdo em são paulo então devo preferir o de são paulo que é o maior do mundo mas e se o conteúdo estiver próximo de mim por exemplo dentro aqui de um x de fortaleza como que faz eu deveria preferir o conteúdo mais próximo porque ele vai ter menor latência o outro vai percorrer o país inteiro lembrando que o Brasil tem aí dimensões continentais então você vai tomar a decisão de qual vai ser o melhor para você mas como você pode pensar do que pode ser melhor para você então dando ali um cenário que você poderia pensar em preferir São Paulo você poderia colocar ali prepende no outro x ou uma rota mais específica para São Paulo mas quais são os impactos disso então olhando ali cada um dos cenários olhando o prepende com a influência dele e aqui a gente já precisa entender como o BGP funciona eu gosto de explicar o BGP falando que ele é um protocolo político porque você precisa conversar com a outra parte às vezes para tomar uma decisão de influência de tráfego então olhando ali eu estou querendo piorar a rota do X de cima e aí eu vou lá e pioro na questão do ASPF colocando prepende ou seja eu quero que aquele caminho tenha mais saltos mesmo ele não tenda um jeito de você mentir para o roteador para dizer que aquela rota é pior só que do outro lado se você não conversar com o outro participante ele pode decidir o que também mexer nas políticas de BGP e melhorar aquela rota então você tentou piorar e ele melhorou e o BGP ele tem que sempre tomar uma decisão do que é a melhor rota por isso que a gente tem ali aquela tabelinha que o Lucas mostrou no começo da apresentação que ele tem várias tomadas de decisão ah então isso aqui é melhor então essa rota é melhor ah não empatou vai para o próximo critério esse aqui é melhor então vai essa rota não empatou de novo e ele vai vendo ali vários critérios para tomar a decisão e no caso aqui dando um exemplo o local preference ele tem ali preferência em cima ali do caminho de ASPath então mesmo que você tente piorar a rota com o prepend pode ser que isso não funcione então dando ali um exemplo você está no AS1 você divulga a rota barra 48 para o X de cima e divulga a mesma rota barra 48 para o X de baixo só que para o X de cima você vai lá e piora a rota tentando influenciar o tráfego mostrando ali que tem um caminho maior com o prepend 2 só que por acaso o outro lado foi e aumentou o local preference porque você não conversou com ele por isso que a gente fala que ele é um protocolo político isso não funciona então você tentou piorar e não piorou e logo o tráfego começa a ser servido por dentro lá do X de cima sendo que você queria dar preferência pelo X de baixo então quando a gente está trabalhando com o BGP é importante a gente conversar com a outra ponta para a gente tomar a melhor influência do nosso tráfego então o prepend pode ser que não funcione é uma das formas que piora mesmo a rota mas você tem que ver se do outro lado não tem ali alguma preferência que possa influenciar no seu tráfego então nesse caso aqui só deixando ali num cenário que o prepend ele tem ali o seu limite de alcance você tentou piorar mas o outro lado influenciou se ele não influenciar não tem problema vai dar certo agora se ele influenciar pode ser que ele prejudique a sua engenharia de tráfego mas vamos pegar ali com a ideia da rota mais específica então eu estou ali no meu ASN eu estou mandando barra 32 para cima e a rota barra 48 para baixo então eu estou preferindo que a rota mais específica então que é aquela rota barra 48 o roteador ele tem ali uma tomada de decisão de como escolher as melhores rotas como os protocolos também a gente tinha comentado antes que o BGP ele vai tomando a decisão em cima lá dos atributos ele monta ali a tabela BGP depois que você monta a tabela BGP você vai montar a tabela do roteador que compõe ali todas as rotas depois você vai tomar a decisão do que é a melhor rota nessa tabela do roteador e aí que ele começa a preferir qual que é a rota mais específica então aqui a gente não está tomando a decisão em cima do protocolo BGP com os atributos eu estou ali tomando a decisão em cima da tabela de roteamento de qual é a rota mais específica então eu estou tentando influenciar que meu caminho seja por baixo através da tomada de decisão do roteador nesse caso funciona não tem o que o outro lado mexa nos atributos do BGP que ele vai conseguir influenciar no tráfego só que essa é uma medida que é até forte demais por quê? porque você não está deixando margem nenhuma para você negociar com o outro lado e nem sempre você tomar uma decisão de forçar alguma coisa no EX para todo mundo é bom porque lembra o EX tem inúmeros participantes e aqui a gente está botando uma regra geral para todos aqueles participantes pode ser que lá o EX de São Paulo tenha mais conteúdo e você prefira por lá mas pode ser que tenha conteúdos que estão mais próximos de você que poderiam ser servidos pelo EX daqui de cima e que por você ter forçado e não ter dado essa margem de negociação vai ser servidos pelo EX de baixo então dando exemplo aqui que também não dá muito certo então a gente está lá no EX de cima que você poderia fazer uma conversa com uma latência um atraso de comunicação de 40 milissegundos e no final como você não deixou nada para negociar você quis influenciar para realmente ser tudo lá embaixo sem deixar o outro lado em ajudar nessa decisão você está aí fazendo seu pacotinho percorrer 600 milissegundos então o que poderia ser provido perto de você ele acaba sendo provido longe de você então assim nem sempre a gente é bom a gente influenciar dessa forma em cima de colocar ali a rota mais específica e menos específica trabalhando com os atributos às vezes a gente consegue fazer engenheiros de tráfego muito mais simples e melhores e é nesse momento que a gente gostaria de comentar das communities que elas ajudam a gente tomar a decisão para esses casos aí do que está mais próximo do que está mais longe então por exemplo com as communities de RTT que na final elas medem aí a questão de latência então olhando ali o ix o ix ele tem ali múltiplos participantes vindos aí de diversas regiões ali de um país no caso aqui estou colocando do Brasil e às vezes ali ele está bem longe do servidor de rotas então o roteador ele tem ali uma certa distância e aquela distância de link de enlace já vai ficar refletida naquela comunicação então em 400 milissegundos 900 milissegundos 20 milissegundos 120 milissegundos então na hora que a gente está vendo o ix a gente vai ver que tem conexões próximas e comunicações que são mais distantes e quando esses participantes já estão participando do ix eles vão ter essa comunicação meio como se fosse uma base na hora de mandar suas rotas porque assim se ele está distante não vai ter muito que ele possa influenciar na questão do milissegundo então assim quando você entra no ix você já vai ver que algumas rotas já anunciadas já vão ganhar communities informativas que é o que a gente está mostrando aqui no cantinho da página então ali devido a questão de latência a gente já sabe que aquele link está um pouco distante e aí a gente pode pensar em começar a influenciar o nosso tráfego baseado nessas latências então dando um exemplo ali eu tenho ali as rotas anunciadas pelo AS2 que ele tem ali no ix próximo dele 20 milissegundos e no ix que está lá embaixo 300 milissegundos o servidor de rotas ao receber essa rota ele já vai fazer uma demarcação e vai falar assim olha essa rota daqui de cima vai ganhar community 64662 por quê? porque ele está entre 10 e 50 milissegundos o ix de baixo já está falando assim olha ele está muito longe então eu vou colocar uma demarcação de que ele tem ali uma alta latência um RTT muito grande que é o 64667 então o ix ele recebeu a rota daquele participante vai colocar community e vai repassar aquela informação para você e aí você pode pegar essa informação e tomar uma decisão você pode não tomar mas como você pode tomar e nesse caso tomar uma decisão você pode fazer uma boa engenharia de graf como por exemplo eu posso melhorar ou piorar a minha rota recebida com local preference então eu posso por exemplo falar assim olha aquela rota de baixo que está ali com 250 milissegundos eu vou piorar ela eu vou diminuir o local preference eu vou deixar ela ser preferencial para forçar que o meu tráfego seja resolvido localmente e perceba que eu não estou tomando essa decisão de maneira ali genérica todo mundo tem que circular no tráfego pelo ix de cima não eu estou pensando assim na questão da latência na questão de quão distante por exemplo ele está do servidor de rotas então isso daí já te ajuda e aí você está recebendo as rotas de cima e as rotas de baixo e vai tomar essa decisão em cima do local preference mas entendendo um pouquinho como que a gente faz essa medição lembrar que essa medição ela não é estática por exemplo você conectou o ix montou ali o seu ilace até o servidor de rotas e você tem lá demarcado que aquilo demora ali uns 200 milissegundos e vai ser para sempre 200 milissegundos não porque afinal aquele link ele pode ficar saturado ele pode ter ali algum problema então aquela community ela é medida de tempo em tempo e aí por acaso se você tiver algum probleminha você pode o que? piorar aquela rota então ali antes você tinha ali 20 milissegundos para conversar com o servidor de rotas na hora que você estava anunciando do caso anterior mas o seu link saturou o seu roteador ali não está tão bem ele começou a piorar e aí aquele link começou a se mostrar que ele você demora 90 milissegundos o servidor de rotas vai perceber isso porque ele faz as medições ali dentro do ix e vai trocar a community então antes você tinha ali 64662 você vai agora ter a 64662 e você como participante você vai receber aquela informação e você vai entender que opa houve uma piora naquele enlace daquele participante e aí você pode tomar a decisão então eu vou piorar ainda mais aquela rota então suas políticas e entradas são muito importantes e uma vez que você decide já criar essas configurações como o Thiago estava mostrando anteriormente você já deixa ela pré-estabelecida dentro do seu roteador quando acontecer um problema lá em algum participante o que acontece o servidor de rotas identifica ali nas medições vai trocar community já vai te informar e você sem mexer nas configurações já vai piorar aquela rota porque você já deixou tudo pré-estabelecido sempre que vier 64662 é o local preference tal sempre que vier 64663 é o local preference pior ainda tal então assim recebeu aquela rota ele vai olhar em qual se encaixa naquele carimbo naquela community e vai tomar decisão pior ainda mais aquela rota então é legal de você pegar essas communities de RTT já deixar elas já pré-configuradinhas no seu roteador porque se acontece alguma mudança ali de um link que está saturado com problema aquilo automaticamente já mexe no seu tráfego para você não utilizar mais aquele caminho então você já começa a fazer uma boa engenharia de tráfego procurando outros caminhos outras opções que pode ser por dentro de um outro ix que ele tem um enlace melhor como também pode ser pelo seu trânsito e aí olhando ali o caso das suas rotas enviadas aqui a gente estava comentando das rotas recebidas eu também posso enviar minhas rotas com community como assim eu quero mandar minha rota e aquele enlace que tiver ruim ou com uma latência alta eu quero que a minha rota seja piorada para ele porque eu também não quero conversar muito por ali dentro porque eu tenho caminhos melhores e aí eu posso utilizar por exemplo acima de 10 milissegundos ponto prepend ou acima de 50 milissegundos ponho um prepend acima de 250 milissegundos eu ponho dois prepend então eu vou olhar ali a tabelinha e vou ver o que eu posso colocar dentro da minha rota para eu divulgar para o servidor então eu mandei a rota e aí eu mando lá com a community por exemplo lá de cima do ix adiciona um prepend por quê? porque eu estou pensando ali que o RTT maior que 10 mas menor que 50 eu quero piorar um pouquinho aquela rota então eu mandei a community ali em cima e aquele ix vai ver ele vai colocar um prepend ou seja ele vai aumentar o ASPF o caminho de ASN de saltos e vai informar o AS2 só que no de baixo eu vou mandar ali com aquela community falando aqui assim se passa de 250 milissegundos eu quero que coloque mais prepend por exemplo dois e aí no caminho de baixo o servidor de rotas vai ver que para aquele AS2 que tem 300 milissegundos eu devo piorar ainda mais então para aquele participante eu quero que ele piore então eu faço ali a minha rota com vários tipos de communities porque você pode ir adicionando quantas você quiser para deixar o quê? que o servidor de rotas tome a decisão então ele fala assim olha se ele tiver com maior de 10 milissegundos mas menos que 50 adiciona um mas se ele tiver com maior de 250 adiciona dois e eu já vou colocar isso na minha rota e vou mandar ali para os dois o de cima vai falar assim opa o link que eu tenho aqui é 20 milissegundos então vou colocar um prepend o link de baixo aqui eu vou colocar dois prepends então eu vou conseguir que parte do meu tráfego seja feita por cima como também vai ter outros ASNs que vão estar por baixo que vão estar mais perto do ix de baixo do que do ix de cima e eu vou ser provido o tráfego pelo ix de baixo então eu já começo a fazer uma engenharia de tráfego melhor do que aquelas que a gente estava comentando anteriormente então além do RTT também a gente pode pensar no caso de perda de pacotes então olhando ali mesmo cenário problemas acontecem e vamos lá o AS2 ele tem uma comunicação com o ix lá de cima que está com problema está dando perda de pacote de 20% isso já é muito ruim então você vai ter ali muita retransmissão de pacote até para você entender a informação que está sendo trafegada e aí você pode até se perguntar se vale a pena se comunicar por um link que tem tanta perda de pacote e aí você pode pensar olha vou colocar então alguma informação para tomar decisão das rotas que eu recebo de lá então olha o AS2 está mandando as rotas para o ix de cima e para o ix de baixo no ix de baixo ele não tem perda nenhuma de pacote então o servidor de rotas vai pegar e vai marcar com o minute que aquele caminho está bom agora no de cima ele viu lá que estava dando perda de 20% ele vai demarcar que aquela rota é uma rota ruim e aí eu posso receber aquela rota e tomar uma informação e desculpa pegar a informação e tomar uma ação então no caso posso também trabalhar ali com local preference eu falo assim olha rotas que estão demarcadas com alta perda de pacotes acima de 10% eu vou piorar esse caminho então eu diminuo local preference eu faço com que o meu tráfego escoa para um lugar que pode ser maior mas que ele não tem tanta perda de pacote então aqui eu estou influenciando ali o meu tráfego de saída nas rotas que eu recebo do AS2 pelo servidor de rotas então só para a gente entender também um pouco ali a perda a gente tem ali a questão dos problemas que eles são intermetentes uma coisa que é importante a gente ressaltar quando a gente está se tratando ali do protocolo TCP ele tem retransmissão então a perda de pacote gera uma consequência de latência na comunicação e aí a gente pode ter ali um problema aumentado então no caso ali se tiver muita perda de pacote ele vai o que? exigir retransmissão e o TCP vai ficar mais lento até porque ele tem ali uma curva de velocidade de janelas deslizantes que vai ter que ser diminuída devido a perda de pacotes então pode ser que o caminho fique muito pior e aí não vale a pena a gente utilizar e a gente tem essa questão da perda de pacote sendo feita também de tempos em tempos e se as políticas de entrada já estiverem definidas novamente você falar assim olha se eu receber uma rota falando de mais que 10% de pacote eu posso já falar assim eu não quero receber essa rota ou então eu quero piorar muito essa rota porque deve ter algum outro caminho melhor se você já deixa isso daí pré-configurado de maneira correta o seu roteador quando receber aquela informação do servidor de rotas já vai ter uma decisão rápida e aí você já vai ter o tráfego escoando por um caminho melhor então é importante a gente prestar atenção nessa questão da perda porque a perda ela geralmente às vezes vem atrelada também com latência e a gente estava comentando das rotas recebidas mas a gente também pode trabalhar com as rotas anunciadas então ali eu tenho o meu AS1 eu vou mandar lá para o X e lembrando lá tem 20% de perda naquele link e eu posso falar para o servidor de rotas olha para aquele participante que tem um link com problemas eu quero que você coloque 3 perpentes ou então não anuncia eu posso não querer nem anunciar não quero nem conversar por ele dentro do X prefiro conversar por ele pelo trânsito que ele deve ter ali uma outra saída uma outra conexão que está melhor então você já começa a pensar no que você pode trabalhar e nesse caso por exemplo que a gente tem dois internet exchange pode ser que você queira ali ser provido pelo internet exchange de baixo mesmo que seja ali uma latência um pouquinho maior como a gente comentou a perda ela gera como consequência a latência de comunicação e no caso talvez então a perda receber ali um pontinho mais negativo do que a de latência então naquele caso eu posso falar para o X pegar minha rota e colocar um prepend 3 aquilo já vai fazer uma influência no tráfego lembrando que o X não se coloca no meio do caminho na questão do ASPF logo o caminho de cima vai ficar pior e o seu tráfego vai começar o que? ser provido por debaixo então você está tomando decisões em conjunto com as communities prestadas dentro do X e aí você pode pensar em algumas preferências que podem vir te ajudar então as communities elas podem se somar perda com latência então assim você vai falar olha eu quero que adicionar prepend de 3 para quando tiver mais de 10% no de perda nos pacotes eu quero colocar mais 3 prepend na questão ali de links que estão acima de 250 milissegundos e aí o seu ASPF já está piorando lá para ser ele mais 6 ali no caminho então você soma os 3 de um os 3 do outro o ASPF ele fica com 6 no caminho então aquela rota ganha ali um peso muito maior de negatividade e nas rotas que você também recebe você também pode pensar em fazer locopressions variados então se está vindo com essas duas communities você coloca ali um locopressions lá abaixo falando que você tem ali uma prioridade quase nula uma prioridade baixa para aquele caminho e aí você piora ainda mais a rota então são algumas preferências que você pode pensar quando você está aí se comunicando em múltiplos internet exchanges e aqui a gente mostrou alguns casos para vocês pensando aqui nos Ix do Brasil que já tem essas communities pré-estabelecidas e bem organizadas mas assim outros internet exchanges tem outras communities vocês podem olhar essas outras communities e utilizar também aqui a gente mostrou só mais os casos das brasileiras que é o que a gente aqui trabalha lá no NICBR com o IxBR de prontidão era o que a gente queria mostrar para vocês alguns cenários existem inúmeros outros cenários não dá para a gente cobrir cada um dos cenários porque cada um tem muita particularidade então o que a gente quis trazer de maneira genérica essa informação ali dos internet exchanges de como que você pode atuar e aí a gente abre para perguntas não sei se tem alguma pergunta vindo aí da internet ou aqui do público então fiquem à vontade então é isso pessoal a gente deixa os nossos contatos se vocês tiverem alguma dúvida fique à vontade para entrar em contato com a gente obrigado muitas graças por este tutorial todos a participarem da pausa para o café no primeiro andar e voltamos às 16h30 para dar continuidade à agenda muito obrigada e aí aí Obrigado.